Contando sempre com vocês aí no nosso chat, compartilhando, deixando like, se inscrevendo. É muito importante para o nosso crescimento. E ativa a notificação do sininho para receber os nossos conteúdos. Se você puder nos ajudar, torne-se membro aqui também da nossa Gol TV. Tem o nosso plano para empresas de R$ 99,00 por mês. Faça aqui o anúncio das suas empresas nos nossos vídeos, nas nossas lives, nos nossos conteúdos. Enfim, dá essa força para a gente e vem ajudar a Gol. Continuaram o crescimento. O gerente, o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, ele pegou pesado em relação a alguns jogadores que negociavam. Ele é o CEO da SAF do Fortaleza. E ele fez uma fala muito pesada, viu, Daniel e Clóvis. Principalmente por conta de dois jogadores, Bruno Gomes e Filipinho, que estavam apalavrados com o Fortaleza. Vou abrir aspas aí para o Marcelo Paes. Bem rapidamente. A gente está vivendo um mercado de futebol brasileiro prostituído. Um mercado em que a palavra não vale mais para algumas pessoas. E isso a gente tem visto em algumas das operações que a gente tentou no Fortaleza. Então, Daniel, vou passar para você. Você enxerga o futebol brasileiro prostituído, meu camarada? Léo, assim, e isso me entristece, mas eu preciso ter um compromisso com a verdade mediante aquilo que eu aprendi no jornalismo. Léo, o futebol brasileiro, esse tipo de episódio aí que aconteceu com o Fortaleza, acontece com todos os times. Eu tive um caso aqui em Santa Catarina, olha só o que aconteceu. Na época que eu apresentava ainda o meio de esportivo na saudosa Rádio Nereu Ramos 760 AM, que era um canhão de audiência aqui em Santa Catarina, eu anunciei a chegada de um jogador para uma das duas equipes aqui em Blumenau, e o cara simplesmente, o atleta, eu não vou citar o nome aqui para não ser atiético, Léo, mas o atleta simplesmente deu uma continuidade na rodovia. Era para parar na BR-470, pegar a Gaspar aqui, e o cara seguiu para 101. Ele foi parar na cidade de Itajaí, que é a cidade vizinha, cidade que é o seu trabalho hoje. Então, assim, é muito cíclico, cara. Agora, a tua palavra hoje no futebol, ela é muito, mas muito valiosa. Agora, a partir do momento que um jogador diz o seguinte, ó, eu estou acertado contigo, eu estou dando 100%, desconfia. E aqui eu não estou falando de caráter, por quê? Porque pode chegar o empresário dele, Léo, ligar para o cara e falar assim, ô fulano, o time X te ofereceu 70, né? Mas tem um aqui te oferecendo 100, vamos para lá, vamos para lá. Não, mas espera aí, eu dei a palavra. Não, não, mas vale mais os 30. Então, assim, isso que aconteceu com o Fortaleza não é uma questão unânime, não é só com o Fortaleza. Eu lamento, Léo, mas realmente, episódios como esse, e eu já fui testemunho ocular disso aqui em Santa Catarina, são mais normais do que parece, infelizmente. Boa. E aí, Clóvis, essa fala aí do CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, futebol brasileiro, está prostituído, a palavra não vale mais, né? Aqui no nosso território, se tratando do esporte que a gente sempre tanto ama, Clóvis? Olha, ele tem que entender que, mesmo ele sendo o CEO de uma equipe importante lá do Nordeste, ele tem que entender que o futebol brasileiro não é a prostituição. O futebol brasileiro, infelizmente, o mundial é esse. Paga quem vai, paga o que se... O jogador vai aonde ele acha que é o melhor, financeiramente, pessoalmente. Acho que ele tem que chegar e entender o seguinte. Fez o contato. Ah, eu quero ir. Não veio? Paciência, bola. Tem que ter o plano A, B, C. Esse que é o detalhe. Pensa a vontade, Daniel. Pode falar. Tem um outro ponto nisso aí. E eu não vou generalizar aqui, tá? Mas eu vou fazer uma crítica, que nem diz o Neto, à espécie, ao jogador de futebol. Cara, eu, eu, assim, ó, eu como jornalista, se eu digo o seguinte, olha, eu estou fechado com uma determinada emissora, e eu recebo uma proposta no dia seguinte, Léo, eu preciso cumprir com a minha palavra, amigo. Independente ou não se a proposta, ela é mais vantajosa, mas eu, eu, aí eu estou falando de caráter. Eu preciso cumprir com aquilo que eu prometi. Então, se um jogador, ele chega para uma determinada instituição, e ele promete que ele vai vestir aquela camisa, não há empresário no mundo que possa fazer mudar isso. Porque isso aí está partindo do ser humano. Isso é a palavra de honra com agremiação. Só que, infelizmente, Léo, você foi jogador, Léo, você sabe como é isso, mas você foi um jogador de palavra, você foi um jogador de caráter. Mesmo porque, onde você passou, você deu o seu 120%. Tanto que as referências que nós temos, suas, aqui em Santa Catarina, e não é porque você é meu amigo, são extremamente positivas. De um cara que sempre se doou nos treinos, de um cara dedicado. Só que, infelizmente, tem gente que está nem aí. Sabe por quê? Porque não sabe o tamanho, não sabe o peso da camisa que está vestindo. Sim, sim, verdade. E isso que você fala no futebol, ele é muito comum, até dentro do que o Clóvis falou, dentro desse futebol, onde a grana fala mais alta, mas a palavra é fundamental, o Daniel. E você falou algo, que às vezes tem alguns jogadores, alguns empresários que não dão muita ênfase a isso, não dão tanta importância, mas você olhar as pessoas nos olhos, você realmente dar a sua palavra e você cumprir independente da grana, independente dos valores. Eu sei que você precisa, os jogadores, os atletas, os profissionais que vivem no futebol, precisam sustentar as suas famílias, independente de quanto ganha, pouco ou muito, mas eu acho que a palavra é muito importante. E o CEO aí, o Marcelo Paz, do Fortaleza, muito chateado. Mas não é também para o Marcelo Paz, o Clóvis, ficar tão preocupado assim, porque é um Fortaleza hoje que atrai bons jogadores. Não foi o Bruno Gomes e o Felipinho, mas podem ser outros atletas, até porque é um Fortaleza hoje muito bem equilibrado dentro da parte esportiva, tem um treinador com um trabalho bem consistente, financeiramente bem saudável. Coloca a mão aonde pode alcançar, né, Clóvis? Exatamente. Não veio, tá graças a Deus, que de repente aí não ia dar certo. Até porque o Voivoda faz um trabalho de excelência, agora há pouco recusou uma proposta do Chile, da seleção chilena, para treinar, porque tem um contrato com o Fortaleza. Então, o senhor do Fortaleza tem que ser um pouco mais... Não veio. Ótimo. Era menos uma dor de cabeça. Até porque o jogador tem que ter palavra, mas ultimamente no futebol, quem é o empregado é o jogador, não é o empresário. O empresário é o que tinha que ser o empregado do jogador. Você vai lá, acerta, eu quero isso. Mas, infelizmente, não é assim. O futebol brasileiro gira por bons empresários e ruim também. O cacho de uva tem uvas boas e uvas podres. Não, é verdade. Pode falar, Daniel. Fique à vontade. Ô, Léo, só repete para mim ali quem eram os dois jogadores que estavam apaladrados. Bruno Gomes, que estava no Curitiba, e o Filipinho, que estava na Ponte Preta, se não estiver enganado. O Bruno Gomes, parece que está fechando com o Internacional, se eu não estiver enganado. E o Filipinho está indo para o Atlético Paranaense, Daniel. Esses dois jogadores aí que estão. Pode falar, fique à vontade. Olha, pelo que eu conheço, a gente vai analisar agora tecnicamente, pelo que eu conheço, pelo que eu vi, a performance desses dois jogadores, sim, o Bruno Gomes é um bom volante, pode jogar de primeiro, de segundo volante, ou até mesmo primeiro homem ali no meio campo. É um jogador que tem um bom passe, tem muitas vezes um bom chute, mas é um bom jogador. Nada mais do que isso. O Filipinho ainda é uma promessa. Então, assim, a gente não está falando de jogadores do mais alto escalão do futebol nacional. Então, eu não vejo e não concordo com esse desespero todo por parte do senhor do Fortaleza. Gente, o Fortaleza hoje tem dinheiro. se ele fizer um mapeamento estratégico e eficiente, eu garanto para você que ele contrata jogadores melhores que esses dois nomes que estavam sendo cotados. É uma questão de tempo. O Fortaleza hoje, em termos estruturais, talvez isso aqui possa até virar um corte na nossa fanpage, no nosso Instagram, o Fortaleza hoje, em termos estruturais, ele está anos-luz à frente de Bahia, à frente de Vitória, à frente do Ceará, entre outras equipes do futebol nordestino. Dinheiro não é problema para o Fortaleza, e mesmo porque quando você vai para o mercado com o nome Fortaleza hoje, é um nome muito bem visto, porque é uma equipe que te entrega estrutura e, acima de tudo, te entrega resultado. O Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana, Léo. Por pouco, não esteve numa Libertadores na temporada de 2024. Então, assim, não concordo com esse desespero e acho que o Fortaleza tem totais condições de fazer um mapeamento estratégico e contratar jogadores para repor a altura desses dois nomes que estavam sendo ventilados e cotados. Boa, boa. Daniel mandou muito bem. O Fortaleza que está muito bem estruturado. O Fortaleza que mandou também um recado para o mercado, tirou o Marinho do Flamengo, tirou o próprio Santos também do Flamengo. Quem diria? É um Fortaleza muito bem organizado, concordo com o Daniel. Mapeia o mercado novamente, faz as propostas, tenta amarrar de uma forma diferente, até para que não aconteça novos casos como o Bruno Gomes, como o próprio Filipim, para que realmente consiga dar mais opções a esse Voivoda que é muito bom treinador. É um baita de um treinador. Eu acho o Voivoda muito bom, de fato. é um baita de 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 um baita de